Bem-vindo Virginiano, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando aí pra você terceira e quarta semana do mês de junho. Você é novo aí no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Receber sempre as notificações porque todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal, ok? Vamos saber do amor, como é que será aí pra você essa terceira e a quarta semana aí do mês de junho aí pra você Virginiano. Então, terceira e a quarta semana. Saiu a carta aqui da criança e a carta da aliança. A carta aqui da criança, ela representa fertilidade pra você nessa terceira semana aí no amor Virginiano, né? Eu sei que tá, de repente, o casal planejando, né? Até o momento de fertilidade, mas não há um planejamento aí, então é bom você prevenir aí, ok? Ela pode também ser a chegada de um novo membro na família, né? Ok? Então, é o momento também do casal aí, curtir a dois, né? Ok? E a carta da aliança aqui, finalizando aí a quarta semana aí do mês de junho, saiu a carta da aliança. Ela pode ser aí representar um pedido de casamento aí pra você, Virginiano, de namoro ou compromisso aí de um irmão estável, ok? Então aí, pra você, esse foi do amor. Vamos saber como é que será Trabalho e Finanças pra você nessa terceira e quarta semana do mês de junho, Virginiano. Terceira e quarta. Saiu a carta das nuvens e a carta do cachorro. Terceira semana no trabalho, Virginiano, saiu a carta das nuvens, então ela representa confusão mental. Você é um pouco aéreo, ok? Então é cuidado com atenção em assinar documentos e fazer acordo. Você está com dificuldade de tomar decisões nesse período aqui, ok? Mas como toda nuvem é passageira, é só um momento passageiro, ok? E aqui saiu a carta aqui, finalizando a quarta semana, no mês de junho, saiu a carta do cachorro. Ela representa a fidelidade. Então você vai estar num trabalho rodeado de pessoas bastante companheiras, amiga, então vai estar num momento bastante agradável aí no seu trabalho. Para quem está desempregado, de repente pode aparecer aí um colega, um companheiro, um amigo seu, surgindo com nova proposta de emprego pra você aí, Virginiano. Vamos saber como é que será a saúde nessa terceira e quarta semana aí pra você, Virginiano. A terceira e quarta. Saiu a carta dos caminhos e a carta do lírio. A carta do caminho aqui nessa terceira semana na saúde, né, Virginiano, é o seguinte, ela representa muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha, ok? Então geralmente são escolhas que resultarão na construção do nosso ser. E a gente está falando em relação à saúde, né? De repente você tomando, querendo tomar agora definitivamente o rumo pra você se cuidar mais de você, sair um pouco do sedentarismo, ok? Melhorar a sua condição aí de saúde e de vida, de qualidade de vida. É o momento pra você decidir mudar de dieta e pra exercício, ok? E a carta do lírio aqui finalizando aí pra você nessa quarta semana no mês de junho é um período assim, né, muita paz, tranquilidade, tanto espiritual como mental. Então você vai estar com energia lá em cima, ok? Então a sua saúde vai estar plena aqui pra você nessa quarta semana fechando o mês de junho. Muito obrigado, Virginiano, aí, né, sabendo sempre que sempre no final do vídeo tem pra você clicar aí pras previsões respectivas, ok? Muito obrigado, Virginiano.